E aí olha só o entorno aqui do local, olha que ambiente, cara, a rua é diferente ali, né, aqui parece que por causa da curva, eles colocam essa parte aqui no meio, né, pra diminuir a velocidade, dividir os lados, mas ali não, ali tá como se fosse uma rua única, demais, demais aqui, eu fiquei numa dessas casas aí num quarto, pagando um preço, foi aqui nessa rua, muito legal, experiência incrível.